Meu nome é Matheus, tenho oito anos e o meu sonho de ser desenhista desde pequenininho. Eu faço, às vezes, como se fosse uma história de um quadrinho, eu fiz um livro, tipo, assim, um livro. E o meu bicho favorito, que eu gosto de desenhar, é o leão. Eu me sinto como se eu estivesse desenhando uma pintura, pintando bastante e ajudando as pessoas com os meus desenhos. Toda criança tem que desenhar, porque, tipo, elas vão se inspirar em alguma coisa, em ser qualquer coisa da vida dela. Legenda por Sônia Ruberti